Muleque ruim, fala pra ela seu zabe Esse é o salatiel, caralho só lança as braba Dilma de sangue porra, tipo o gal porra, alteradão Toma, 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 toma na xereca Toma, 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 toma na xereca Que eu vou te machucar, machucar Penetrando forte a sua buceta sem parar Que eu vou te machucar, machucar Penetrando forte a sua buceta sem parar Que eu vou te machucar, machucar Penetrando forte a sua buceta sem parar Já tá cansada de ficar em casa Pulou a janela, foi pro baile da quebrada Toma, 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 toma a pirocada No beco do doce, o meu pau te acha Toma, 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 toma a pirocada No beco do doce, o meu pau te acha Toma, 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 toma a pirocada No beco do doce, o meu pau te acha Toma, 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 toma na xereca Que eu vou te machucar, machucar Penetrando forte a sua buceta sem parar Que eu vou te machucar, machucar Penetrando forte a sua buceta sem parar Que eu vou te machucar, machucar Penetrando forte a sua buceta sem parar Toma, 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 toma a pirocada No beco do doze o meu pau te acha Toma, 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 toma a pirocada No beco do doze o meu pau te acha Toma, 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 toma a pirocada No beco do doce o meu pode achar